O Vitor Ferraz, olha lá dentro da pequena área, agora se movimenta, só para chamar atenção da defesa, Alisson ajeita, toque de cabeça do Kahneman para fora, só o tiro de meta, Diego Souza, Rodrigues, Kahneman, o Vitor Ferraz também lá dentro da área, o toque de cabeça do Vitor Ferraz em posição legal, na trave, a defesa do São Paulo saiu, o Vitor ficou e teve uma chance enorme para abrir o placar do Morumbi, aí o Alisson brigando, conseguiu fazer o cruzamento, a bola passou pelo Léo, veio a cobertura do Daniel Alves, bonito drible do Daniel, em cima do Pepe, dentro da grande área, já não foi tão bonito assim o chute para frente, ela bateu no Pepe, sobrou para o Diego, o que é esse, é o homem elástico, Diego Souza, do jeito que sobrou, meteu uma bicicleta. Nesse setor aí, não agora que o Alisson acompanha, chegou o Ofran, fez o cruzamento, Kahneman, rebateu mal, Tietchan no lance, Kahneman vai para a briga, vai para a batalha, ajeitou para o Sar, aí ele bateu para fora, essa é aquela que o cara capricha demais, capricha demais, se vai na rede, é um golaço. Na entrada da casa, agora o São Paulo tentou, aí não deu, veio o Pepe, conseguiu fazer o corte, agora o Ofran ficou para trás, não conseguiu acelerar exatamente o time do Grêmio, a bola veio no Jean-Pierre, aí o lançamento do Kahneman, não acelerou com a bola, mas acelerou o Pepe sem a bola, recebeu o Gingô na frente do Lua, bateu para o gol, e como bateu com perigo, obrigando o goleiro Thiago a se esticar, mas percebeu que a bola ia para fora, ele não conseguiu correr com a bola. Tietchan se mexeu, a bola vai para o Arboleda, passou por ele, tentou bater para o gol, pois perdeu na Sul-Americana, nessa questão aí do gol fora, e vem para essa semifinal, precisando de um gol para os pênaltis, o Grêmio se defende, sobe Rodrigues, brigou, alacense do Toró, pega o goleiro, pega a Vanderlei, essa é a bola que o goleiro pode pegar e ficar de pé, mas ele cai porque é uma bola que o cara abraça com carinho. Legenda Adriana Zanotto